Bom, então vamos lá. O que foi proposto para esse novo ensino médio que vocês tanto ouvem e falaram? Também lembrar que nós estamos ao vivo, né, Luiz? Não está. Não, nós estamos gravando, mas não está dando ao vivo. Não está ao vivo. Era para estar no ensino médio, mas tudo bem. Fica gravado ao vivo. A questão é, a proposta do ensino médio gerou bastante polêmica esses meses todos porque havia a ideia e a ação de fazer uma escola integral. Essa integração também contaria com uma nova filosofia de escola integrada, né, uma perspectiva diferenciada pelas várias consultas que eu fiz por aí pela internet. A própria filosofia de trabalho seria uma. Mas antes de eu chegar nas polêmicas, então, eu vou falando o que foi pontuado. O que apresentaram lá é que, de acordo com o PNE, esse formato de escola integral acabaria sendo obrigatório. E eles saíram, então, nessas 800 horas que são, né, um já contado para o ensino médio e que, aos poucos, então, em 5 anos, eles se tornassem 1.400 horas. A grande preocupação é que, porque a primeira polêmica que surgiu foi a eliminação de algumas disciplinas, quase todas as disciplinas, para se tornarem 3 obrigatórias. Primeiro é, então, a temática portuguesa e inglês que acabou sendo prioridade no lugar até de espanhol, né, que havia aí um acordo do governo Lula, quando, uns 10 anos atrás, mais ou menos, que, com o governo espanhol, que valorizaria a língua espanhola, passaram, então, agora, a obrigatoriedade à língua inglesa. Porém, como vocês sabem, sai dia, tem dia, quando essa decisão foi posta como medida provisória, não como uma votação em lei, ou, talvez, até como emenda constitucional, ela foi dada como medida provisória. E o que acontece com a medida provisória, para quem não sabe, né, eu também segui um pouco, mas não tem discussão, não tem debate, e não é convidado os maiores interessados da sociedade, que somos nós aqui, para fazer essa elaboração juntos, com pedagogos, educadores, etc. A argumentação que eles têm é de que, sim, houve essa, já teve por muito tempo essa discussão, mas é claro que, como medida provisória, tira todo o caráter democrático de se fazer uma mudança tão brusca e tão extrema na educação, no ensino médio, sem consulta popular de fato. Bom, então, o que que aí o governo, com o Ministério da Educação, fez? Voltou atrás, voltou à decisão, e resolveu abrir, então, com matérias obrigatórias, matemática, português e inglês, e artes, educação física, filosofia e psicologia. Artes, educação física e filosofia e psicologia saíam dessa grade obrigatória. E as outras disciplinas? As outras disciplinas entrariam como optativas. Você não tá muito tempo aí, então, agora, agora, depois que eu me empolgo, daí vai. É, que até me empolgar, fica meio intenso, depois vai. O que seriam essas matérias optativas? Talvez química, né, física e outras disciplinas que você não viu mais daí, nesse rol, e até história, inclusive. Bom, depois dessa comoção toda dos profissionais, principalmente das humanas, né, considerando a volta dessas disciplinas, como gastou também, aí ficou algumas dúvidas, por que voltar filosofia e isso, no giro, voltar história? É claro que quem é na área de humanas gosta de história de qualquer jeito. Sobretudo porque a história, no caso, foi uma das políticas, é uma das matérias mais importantes, né, relevantes, pra gente conhecer a sociedade, o comportamento cultural, né, por toda essa trajetória. E, dentro dessas, dessa questão, ficaria também um problema. E os cursos que são, que você optaria por fazer, na sua vida, que são interdisciplinares. Por exemplo, engenharia ambiental, que uma pessoa tem que entender bastante biologia, mas também bastante de física. Ou arquitetura, como nós temos aqui, e o conhecimento que vai para as áreas exatas, mas também das áreas humanas. E você ficaria, então, deficitário nesse tipo de conhecimento, como é que a gente enquadraria as pessoas num tipo só de conhecimento? Porque a ideia seria a seguinte, na primeira etapa, então, de aprendizado, você aprenderia as obrigatórias e depois você escolheria as optativas. Como o curso é integral, a outra preocupação é que optativas que a gente optaria, né, óbvio. Então, no caso, por exemplo, as pessoas de menor renda, elas iriam acabar escolhendo o quê? As matérias mais simplificadas, que não exigem tanto, ou eles acabariam, no caso, se qualificando apenas para o curso técnico. Porque daí eles não iam ficar para fazer universidade. Seria um direito dele também. A gente estaria meio que cerceando a possibilidade da pessoa ter disposição para ir para a faculdade, para a universidade. Então, houve essa discussão toda. Está tendo ainda essa discussão, porque o governo acabou liberando também mais redes de comunicação e a consulta. Mas aí, as pessoas ficaram sem entender completamente qual seria o fim dessa mudança do ensino médio. Bom, aí entra uma outra questão. Quem está elaborando, ficou responsável por elaborar mesmo esse projeto, não é o MED. Eles delegaram uma base nacional curricular comum, a BNCC, que ainda está sendo feita, até onde eu saiba. E que, no final das contas, eles vão ser responsáveis ou vão acabar sendo responsabilizados pelos médicos e pelos prejuízos que forem acontecendo ao longo dessa decisão do ensino médio. Bom, o que que entra aqui, então, de problema? Que tipo de escola integral que a gente vai ter? A escola integral que a gente já tem, pelo menos com as experiências que a gente percebe, você acaba beneficiando e favorecendo aquela escola. Aquela escola acaba sendo o polo de ensino, pelo menos o que eu sei, aqui no Estado de São Paulo. Você elege para ali os melhores professores, todo referencial vai para aquele colégio, e a discussão que se tem dos professores é que acaba precarizando os outros colégios em volta, em torno. Esse é um problema, tem sido um problema que estão pensando. Como é que ficariam essas outras escolas enquanto todas, nem todas, aliás, se integram realmente e se definem? Outro problema também que foi pensado é a questão desse curso técnico. O curso técnico é o único que foi aberto ao donatório saber, que vocês já devem ter ouvido falar, né? O tal donatório saber vai ser, seria apenas para o ensino técnico. Mas qual o critério para eles escolherem o melhor contador que vai dar aula no curso técnico de, sei lá, introdução à contabilidade, coisa parecida com isso? Então, eles estavam com essa dúvida que ninguém saberia como que seria resolvido. Por isso que o REC já se isentou, já se deixou de lado e colocou, não, agora quem vai decidir isso é o MNCC, ao longo desse tempo todo eles vão resolver. Bom, de todas essas questões, também polêmicas, foi a questão da educação física, que acabou voltando. Mas por que ele tinha saído? Outro problema também que foi levantado. O pessoal da educação física que estava, que eu me lembro, de um amigo de alguns professores até lá da Estácio, de educação física, eles não estavam entendendo como isso ia acontecer. O problema é que a educação física também, o perfil do professor de educação física mudou. Então, o modelo padrão do professor de educação física que a gente tem, pelo menos na minha geração, já se fica mesmo do Luiz, e do professor Salim, que é um pouco mais nova que a minha geração, uns 10 anos, mais ou menos, uns 5 anos, o professor de educação física ainda era militarizado, né, que era só fazer abdominal, flexão de braço, e aquele professor de educação física do colégio, quem trabalha em colégio sabe que tem essa lenda, era aquele cara que só trocava lâmpada, que ajudava a professora de artes aí a fazer as decorações. Muito bem. É que o problema do professor de educação física vai entrar na discussão do Luiz, inclusive. O professor de educação física agora, ele é um professor que é ver a coisa da educação física de maneira holística, de maneira universalizada, multiculturalizada e multidisciplinarizada, porque ele vê o sujeito como corpo, né, e aí esse corpo, como ele é entendido, e o corpo, o seu corpo para você, o corpo seu para os outros, e a sociedade tentando se entender de uma maneira um pouco mais harmoniosa, e sair daquele aspecto apenas de exercícios e etc. Então, isso gera um pouco de polêmica, porque é o seguinte, a partir do momento que você começa a valorizar a ideia do corpo, do meio corpo, você entra num problema de gênero, com certeza, e das sexualidades e etc. Então, foi um dos primeiros alvos mesmo, atacar o curso de educação física. Mas não só isso, também é questão nutricional, a gente sabe a relevância. Enfim, quase não. Todas as disciplinas têm a sua relevância, têm o seu papel. Não adianta nada também a gente fazer uma escola integral, a possibilidade da pessoa fazer um curso técnico, e ela não ter, ou não se sentir o direito de poder fazer uma universidade depois. Porque, mesmo que, por exemplo, na Alemanha ou na França, depois de feito o ensino de segundo médio, ensino médio, secundário, digamos assim, o indivíduo vai poder, não sei se vocês lembram, alguns alunos meus já viram comigo o filme Entre os Muros da Escola, que a menina, no final do filme, acaba tendo que parar no ensino profissionalizante, porque ela não aprendia, não porque ela não aprendia que era burda, porque ela não estava adaptada, ela não tinha capital também nem cultural para isso, é um conceito que o professor Salimba gosta muito, burdinho. Mas, o problema é esse. Será que é democrático formar essas pessoas que é de classe média baixa, só para ser mão de obra, não muito qualificada? quem a gente está formando aí, tanto no mercado de trabalho, quanto para a vida, né? Porque a universidade, realmente, ela teria que ter um modelo reformado, para formar para a vida, mas com qualidade, com eficiência de formação, etc. Eu não sei, Luiz. Deu? Cadê? Oito minutos dá quanto? Para quanto? Oito minutos? Para vinte? Ah, não, então tá tranquilo. Eu acho que se houver mais alguma coisa, vai surgir aquele mais debate, discussão, que acaba a gente entrando. Ah, lembrei de um detalhe, muito importante, bate o oito. Como fazer essa reforma do ensino médio, contando com a escola integral, ao longo desses cinco anos, se nós temos uma PEC que foi aprovada, que é a PEC 241, que é chamada PEC do fim do mundo, que vai tirar dinheiro da educação. Ou seja, não precisa nem ser muito bom de matemática, porque eu sou da humana, mas eu não sei fazer conta, mas é só você entender que um cara que tirou o dinheiro de um lado, vai dizer que você tem que gastar no outro. Como que vai se pagar essa conta? Aí que surge uma reflexão. Possivelmente, eles vão jogar para quem? Para a iniciativa privada, para todo mundo. Talvez eles não privatizem as escolas nessa questão, mas tem mais incentivo e impulsão para a escola particular e para a escola privada, que acaba sendo daí, que vai se desenvolvendo, que vai se desenvolver com essa nova ideia de uma PEC que tira dinheiro de educação, mas você exige que seja gasto de educação, ensino de validade integral. E outra coisa também, se for integral, tem que ter outro problema que me passa pela cabeça. Tudo bem, integral. Vou passar o dia lá então, já que não tem matérias específicas mais, que a minha disciplina, a filosofia, vai estar interrelacionada com outras disciplinas. Beleza. Se eu vou passar o dia inteiro então na escola, eu tenho que ganhar mais. Muito mais que eu ganho. Porque a escola pública atual, não paga nem o professor de ensino médio, o que sabe disso. Se você perguntar, a particular, não dá um jeito. Mas a do Estado, não. E aí? Então ele vai passar o dia inteiro lá, trabalhando em várias atividades, mas ganhando o que ganha também vai dar certo. Então vai ter dinheiro para isso, se encontrar com a técnica do fim do mundo. Mas agora eu passo então a palavra para o próximo Luiz, que eu sei que eu tenho. Obrigado. Obrigado, Diogo. Obrigado.